Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. E eu sou o Rômulo Dias. Boa noite, pessoal. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho mais da Palavra de Deus com vocês. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Já temos bastantes comentários aqui. A Claudete chegou bem cedinho, 7h20, já estava aqui comentando. Ela colocou assim, ó. A paz do Senhor, Jesus, ao casal Poli e Rômulo, e a todos os irmãos, que em breve estaremos assistindo a esta aula maravilhosa. Para o nosso melhor conhecimento da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe. Muito legal. Tudo para a glória de Deus. Ela colocou, colocou também. Agradeço as orações de todos, pois já estou bem melhor. Graças a Deus. Colocou a paz do Senhor. Também colocou que já deu o seu like. Inclusive, está chegando aí, vai deixando o seu like, vai comentando de onde você é. Importante para a gente saber. E a Sossô também, chegou aqui também. 8h21, ela botou a paz, professores e apoiadores. E a Claudete botou que estava aguardando. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde. A gente estava conversando um pouquinho sobre a lição. Por isso a gente demorou para entrar. Mas já estamos aqui e estamos prontos para desenvolver essa aula de hoje. Que é uma aula que está um pouquinho confusa. Mas eu acho que a gente vai conseguir desenvolver bem. Então vamos lá, vamos entrando. Pessoal, já deixei o link no grupo. Tem bastante coisa para a gente falar. Primeira coisa é agradecer profundamente aos nossos apoiadores. Muito obrigada a cada nomezinho. Cada pessoa que está fazendo parte desse projeto. Já fez, não faz mais. Está fazendo agora, entrou há pouco tempo. E que tem feito com que o nosso sonho tenha se tornado... Tem feito com que o nosso sonho se realize todos os dias. Através do apoio. Seja com 5 reais, com 10, com 15, com 20. Dependente do valor. Ou até mesmo com as orações. Sabemos que tem uma galera aí que não pode apoiar financeiramente. Mas está sempre orando por nós. Eu tenho certeza disso. A gente consegue sentir essa cobertura espiritual. E nós agradecemos profundamente por esse apoio de vocês. Tá bom? É isso. Muito obrigada de coração. Se você não é apoiador, baixe um fraco de baixo. No box de informações tem um link do Apoia-se Boa-semente. E a partir de 5 reais você pode estar ajudando o nosso projeto. Que é o nosso casamento. Além de receber os slides da aula. E também o material didático. Que é o plano de aula, questionário, dinâmica, aprofundamento. Tudo isso você vai receber semanalmente no seu direct. Tá bom? Então, meu muito obrigado a todos vocês que fazem parte. E vamos juntos. Uma coisa para falar? Não. Só agradecer a galera aí. Continuir ajudando a gente. A gente que passaram também. E é isso. Acho que você concluiu bem, né? Tem feito com... Eu também fiquei pensando nessa frase. Nessa frase que você falou. Tem feito com que o nosso sonho se torne realidade. De fato. Vocês têm nos ajudado bastante. Então, muito obrigado. Carecemos das orações de vocês. Ore por nós. Né? Estamos aqui para dar o nosso melhor. Primeiro para fazer para Deus. Ensinar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E obrigado por apoiar esse projeto, pessoal. Muito bom. É isso. Muito obrigado, pessoal. Claudete doou aqui, ó. Dois reais para a nossa live. Obrigado, Claudete. Muito obrigado. Nem sabia... Se eu sabia que tinha isso, nem lembro. Se eu sabia que eu tinha. Eu acho que quem tinha feito uma vez foi a... Foi a sua mãe, né? Que tinha feito para a gente. Acho que foi. Acho que foi. Foi. Porque na minha cabeça estava muito negócio de membro, né? Na semana passada, entrou dois membros para o canal. E aí, isso estava na minha cabeça. Mas que legal. Muito obrigado, Claudete, por esse valor. E estar aqui com o meu... Antes de você passar para o próximo... Você pode me tirar da tela rapidinho? Que está me chamando ali. Eu vou... Vai lá, vai lá. Removi, removi. Próximo assunto da live é que... Nesse momento aí de professores em movimento... Nesse fim de semana da nossa congregação... A desse, na do camarada... Inclusive, se você quiser seguir a gente no Instagram... Segue lá. Nós tivemos a nossa EBF... Escola Bíblica de Férias. E foram aí dias abençoados. Nós fizemos no sábado e no domingo. Essa aí é um pouquinho da nossa igreja, né? Isso foi no sábado. Aí na frente, vocês conseguem ver o meu pai. Vocês conseguem ver a minha mãe. Eu estou ali no cantinho. Não sei se dá para ver. Eu fiquei lá com a classe dos adolescentes e dos jovens, né? Foi bem legal estar lá. Desenvolvendo esse projeto. Um projeto que acontece nas férias, né? A Escola Bíblica de Férias. E que, com certeza, a gente consegue alcançar vidas. Alcançar pessoas. Então, foi muito legal. Foi muito interessante. E que, se você também tiver feito na sua igreja... Me manda no direct que, na próxima semana, eu passo aqui na live. Tá bom? É um excelente momento de a gente estar aí devolvendo para a sociedade. Devolvendo para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, a gente alcança ali muitas crianças. A gente alcança muitos jovens. E que, dessa parcela enorme que vocês estão vendo aí no vídeo, com certeza, alguma porcentagem aí é alcançada por esse trabalho. E, consequentemente, passa a frequentar a igreja. Passa a fazer parte dos nossos trabalhos. Então, é isso. É um pouquinho do que a gente fez esse fim de semana. E foi incrível. Ó, chegou aqui com a gente. Calango estava sumido. Sumido. Ele botou aqui. Boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, Calango. Você estava sumidérrimo. Conta aí para a gente o que aconteceu. Tá deixando de dar aula. Conta aí para a gente o que a gente quer saber. O segundo quadro é o Professores em Movimento. Eu vou... Dessa vez eu abrir aqui no celular para conseguir enxergar melhor. Ó, na aula passada nós tivemos bastantes comentários. Bastantes, bastantes. E agora eu vou ler aqui com vocês, ó. Arroba Mayre Rodrigues. Ou Mayre Rodrigues. Comentou assim. Complementando ao comentário do Rômulo no tópico 2.2. Nós somos a Bíblia que o mundo irá ler. É verdade. Muito bom. Excelente complemento. E eu gosto muito desses comentários da Milena também. Porque a Milena, ela vai... O próximo comentário que eu vou ler, né? Ela vai assistindo a live e ela vai comentando como ela vai assistindo. Então, eu acho muito legal. Mostra que ela realmente, ela está prestando atenção na live. Então, ela foi ali ouvindo a live. Em algum momento a gente falou sobre isso e ela comentou. Do que adianta ganhar o mundo e perder a Deus. Muito legal. Ó, Patrícia Cavasso também comentou. Sou professora, líder de jovens, tesoureira dos jovens e das irmãs. Sou mãe, sou esposa, trabalhadora, sou ovelha. Me emociono. Muito legal esse comentário. Ela falando aqui sobre as funções que ela desempenha não só na igreja, mas também dentro de casa. Muito legal esse comentário. E que o Senhor venha renovar suas forças cada vez mais. Ó, Martins.50. Que eu acredito que seja o calão. Porque é a mesma fotinho. Diz assim, ó. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Aula tops demais. Tô meio ausente das aulas online, pois tô trabalhando. Mas tô sempre acompanhando. Acabou de responder o que eu tinha perguntado, né? Muito legal, muito legal. Ó, mais um comentário da Milena Miranda. Ela botou assim, Deus escolheu. Daniel escolheu ser comprometido com Deus. Muito bom o comentário. Ó, Vard Militar comentou. Parabéns, excelente aula. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada pelo comentário. Juninho Flá, que também está sumindo. Comentou aqui também. Mais uma aula top. Deus abençoe. Obrigado, Juninho. Tamo junto. Patrícia Camassa também comentou. Botou Deus abençoe seus lindos. E aí, lá também, embaixo, em outro comentário, colocou. Temos que ser referência. Mateus 7, 14, diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Muito bom. Ela é outra também. Que assiste a live e vai botando seus comentários. Muito bom. Muito bom. E a Ana Maria botou. Amém. Amém. Então, esses foram os comentários da aula passada. Muito obrigada a todo mundo que comentou. A gente sempre gosta de passar aqui no vídeo. Para incentivar vocês a comentarem. Incentivarem. A gente deixarem as suas impressões aí do vídeo. Nos comentários. Tá bom? Então, é muito importante para a gente. Falando que o Frito comentou aqui na live de hoje. Trabalhando muito, mas sempre assistindo as aulas e aprendendo com vocês. Ainda sou professor. E obrigado pela força que vocês estão dando. Que legal. Falando. Muito bom saber que você continua aí nesse seu chamado. Continua desempenhando aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Muito obrigada por acompanhar a gente. Então, vamos partir para a aula de hoje. Quem aí está assistindo. Quem ainda não comentou. Tem uma galera que já comentou. Já respondeu a essa pergunta. Mas se você ainda não respondeu. Responde aí. Se você é professor. Se você é aluno. Se você é superintendente. Ou se você é apenas um telespectador. Que notificou aí. E você começou a assistir. Muito importante para a gente. Pode seguir, Rô. Ou melhor. É, pode seguir. Que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Para a aula de hoje. É, a gente estava um pouco em dúvida. Se a gente seguia da forma tradicional. Como é os tópicos. Ou se a gente faz de uma forma mais lógica. Pelo menos na nossa cabeça. Eu acredito que vocês estão aqui no canal. Pensa. Acaba que a gente acaba pensando junto. Sabe? Porque querendo ou não. Vocês acompanham sempre com a gente aqui. E a gente acaba tendo uma maneira de pensar. Então, a gente pensou de uma forma. Talvez um pouquinho diferente. Para conduzir essa aula. Mas, com o tempo, a gente vai explicando para vocês. Esse slide daí tem a ver com o resumão, né? Que a revista vai dar. Ou melhor. Esse slide daí. É. Não. Isso aí já falei. É. Isso daí. É um resumo que tem na revista do professor. Mas você também viu que tem na revista dos alunos, né? Mas o professor tem aqui. Está vendo? Carta ao professor. Está escrito. E aqui vai falando um pouco do que tem a ver nesse slide daí. Dando um breve resumo do que a revista aborda. Mas como a gente já está na lição de número 4, né? A gente já andou bastante aí. Mas para caso você esteja um professor novo que chegou aqui nessa lição de número 4, especificamente, está aí um breve resumo do que a gente vai encarar durante esse trimestre. Que, no caso, já passamos um mês aí. Completando o mês hoje. Vamos lá, gente. Lição de número 4. A estátua de Nabucodonosor. Você vai ver que nessa lição ele vai se ater bastante à estátua. A própria estátua, né? Porque de fato é o que está falando. E ele vai dar alguns exemplos aqui que a gente vai partilhar aqui. E vai tentar deixar de uma forma mais lógica, né? Para que a gente consiga conversar bastante. Então vamos lá. Teixe de referência está lá em Daniel 4. Do verso 31 até o verso de número 35. O versículo do dia diz assim, ó. Falou Daniel e disse. Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. Porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. E está escrito lá em Daniel. E aí ele continua, né? Para você que tem curiosidade, lê aí o versículo do dia. Continua os versículos 22, 23 e 24. Para você compreender. Mas isso aí está escrito lá em Daniel 2. Capítulo 20. Daniel 2, versículo 20 e 21. Verdade aplicada. Deus intervém na história e mostra sua soberania aos governos da terra. E os objetivos da lição, né? Nós temos três objetivos. Que é o próximo slide aí. O primeiro é observar a grandiosidade das revelações contidas na estátua. Compreender as verdades escatológicas da revelação. E ressaltar que o reino de Deus jamais terá fim. No final a gente vai ter que ter abordado todos esses três tópicos aí. E saber que ficou bem explicado. E o momento de oração que está no slide anterior, né? Fala assim, ó. Oremos para que a sociedade reconheça a soberania de Deus. E que através dos salvos o reino dos céus seja conhecido. E esse momento de oração condiz bastante com o que a lição tem abordado. Então vamos lá, gente. Introdução. Um dos pontos centrais do livro de Daniel é o teor escatológico. Principalmente no que tange a consolidação do reino de Deus sobre a terra. Estudaremos nessa lição a visão da estátua dada a Nabucodonosor. E suas implicações culturais e bíblicas na história. E o ponto-chave diz que Deus, em sua infinita graça e bondade, revela parte do futuro ao reino Nabucodonosor para que este entendesse que o poder, o domínio e a glória pertencem somente a ele. E é isso, né? Vamos conduzir aí, tentar botar de uma forma lógica. A Poliana vai ficar com esse primeiro, né? Ela vai explicar um pouquinho do que a gente está tentando fazer. Um pouquinho diferente do tradicional. Então vai, passei a bola para ela. Por quê, pessoal? Porque a gente percebeu que o final de cada tópico, o final de cada sessão, ele está dando um gancho para o tópico seguinte. Então, o 1.2 está conectado com o tópico 2. E aí o 2.2 está conectado com o tópico 3. Então está meio confuso. Quando você lê de forma desatenta, né? Fica meio confuso de entender o que o autor está querendo dizer, né? Porque está meio que fora de ordem. Mas a gente vai comentando. E aí vocês vão comentando aí do lado daí também. E aí a gente vai tentando fazer algo lógico. Mas no geral, eu diria que o tema central aqui dessa lição é mostrar os reinos terrenos. A forma como eles vão se acabar. A gente vai ver um pouquinho disso na passagem. Eu vou trazer um pouquinho de conhecimento histórico também. Lá no tópico 2.1. E trazer a questão da soberania do reino de Cristo, tá? Então, se eu fosse dizer qual o ponto central dessa aula, eu diria que é isso. E é isso que tem que ficar na cabeça dos seus alunos. Independente de que o tópico vai, volta e entra numa coisa e entra em outra. A ideia geral é essa. Soberania de Cristo com relação a esses reinos que são terrenos, tá bom? Então vamos lá. Tópico 1. A visão de Nabucodonosor. E eu até estava comentando com o Rômulo, que essa passagem é muito engraçada. Eu achei... Eu lendo na MBT, talvez, nas versões de culto não seja tão engraçada assim, mas eu achei muito engraçado de ler essa versão, porque é realmente um jogo muito grande que a gente vai observando durante a leitura. Então diz assim, ó, na introdução. Pelo relato bíblico, observamos que além do rei não se lembrar da visão, ele também teria explicação. O impacto da visão foi tão grande que o espírito do rei se perturbou. O que o rei exigia, somente Deus poderia revelar. E aqui a gente entrou em outro embate, que é... Será que o rei não se lembrava da visão que ele teve, do sonho que ele teve? Ou será que ele queria testar as pessoas que ele iria decifrar o seu sonho? Então comenta aí na live o que você acha, se você tem talvez um pouquinho mais de conhecimento teológico. Você comenta aí pra gente. E aí a gente vai... Só lançamos essa pergunta aqui. Vamos ver se ela se resolve até o final dessa live. Então comenta aí se você acha que o rei, ele sabia do sonho e só queria testar. Ou realmente ele sonhou e não lembrava e isso trouxe uma inquietação pra ele, tá? Então você comenta aí embaixo que a gente quer muito ver a visão de vocês sobre esses acontecimentos, tá? Então é tudo isso que eu falei, né? Eu achei muito engraçado porque aqui na versão NVT ela traz uma leitura mais romântica, uma leitura até um pouquinho cômica, porque ela traz exatamente termos que a gente fala no dia a dia, né? Então não vai dar tempo de ler, mas eu gastaria tempo na minha aula lendo essa versão, lendo com os alunos, pedindo até pra que talvez eles encenassem, porque é uma forma com que eles gravam melhor, né? O acontecimento. Então eu perderia tempo, ganharia tempo fazendo isso na aula, mas aqui infelizmente não vai dar tempo, tá? Então isso é um ponto importante. E essa é a introdução do tópico 1. Quer continuar ou quer continuar? É, então. Vamos tentar estabelecer o que a gente vai fazer. O 1.1 vai começar falando de como o rei queria, né? Que ele decifraça o sonho dele e tal. E ele busca primeiro dos homens ali, dos magos e tal. Aí eu queria entender, se a gente vai fazer da forma como você falou, explicar um pouquinho. Mas isso aí já é no 2, né? Que você explicaria um pouco da estátua, né? Entendi. Então eu vou pegar isso daqui. Beleza. Vou começar disso daqui. E aí eu explico do 1.2. Depois, e aí dá gancho pro 2.1 que você pega. Então vamos lá. Tá vendo? A gente decide aqui na hora, gente. Não, porque a gente até comentou isso antes, mas como essa lição tá um pouquinho atípica, a gente deixou pra ir fazendo realmente conforme foi a necessidade. Então vamos lá, gente. 1.1. Um mistério além da compreensão humana. Na Babilônia, o rei contava com pessoas que o assessoravam em diversas áreas. Na ocasião do sonho, foi requisitado aos magos, astrólogos e peritos na arte de encantamento que dessem uma resposta ao rei. Vale ressaltar que naquele tempo os magos formavam uma casta religiosa de sábios. Todos os peritos da Babilônia se tornavam ínfimos diante da complexibilidade e do problema e da exigência do rei. Tá lá em Daniel 2.10 e 11. Aí ele bota um trechinho aqui que eu achei muito interessante. Os mistérios de Deus não se desvenda por livros ou artes mágicas, e sim com oração e vida diante de Deus. Ponto. Aí ele continua dizendo, Daniel, após buscar a Deus, foi introduzido à presença do rei e não somente contou o sonho, como também deu-lhe a sua fiel interpretação. O profeta Daniel, Deus revelou a grandiosidade da visão. Ponto. O que eu gostaria de ressaltar como acho que o ponto principal aqui desse tópico é justamente a inquietação do rei de ter sonhado. E entra essas questões que a Apoliana falou. Foi algo até que eu nunca tinha pensado na minha vida, mas acho que é algo que vale a pena. Se realmente o rei não se lembrava, ou se ele queria ver se aquela pessoa tinha realmente, não vou falar em sido enviada de Deus, porque ele não era um reino pagão ali. Mas eu diria que ele queria saber e testar aquela pessoa também, se realmente esse seria o intuito, se ele se lembrasse do sonho, para ver se aquela pessoa realmente estaria dando o real veredito do que o sonho significava. Tem esses dois pontos que realmente a Apoliana trouxe aí, vale a gente pensar, gaste um pouquinho de tempo com seus alunos para saber o que eles pensam sobre isso. Mas o que eu acho que é o ponto principal aqui desse tópico é justamente ele buscar, através de sábios ou pessoas ali, os magos ali daquela época, para interpretar um sonho que só Deus poderia interpretar. Ou seja, Deus deu aquele sonho para ele, por algum momento ele se esqueceu, ou ele se esqueceu entre aspas aí, e ele precisava que alguém desvendasse esse sonho. Porém, só quem poderia desvendar era o próprio Deus. É interessante que na lição passada, a gente falou que Daniel revela o sonho para o rei Nabucodonosor, mas ele não pega diretamente e revela, ponto final. Não, ele gasta um tempo de oração, gasta um tempo para ver o que Deus realmente tinha para orientar o rei e falar para o rei. E aí é que ele realmente chega ali de frente ao rei e fala o que o sonho significa. Você vê que Daniel também não fala da sua própria carne. Ele também não teve a oportunidade de ouvir o sonho para falar o que realmente, de fato, era, o que realmente o sonho significava. Então você vê que para muitas coisas da nossa vida, trazendo agora para a nossa realidade, muitas coisas nós tentamos resolver através do nosso braço forte, através da nossa capacidade de fazer alguma coisa, só que tem as coisas e tem experiências que nós iremos vivenciar com Deus que só Deus vai explicar. Então o rei, ele tentava realmente ir com aqueles magos, tentava uma explicação, uma explicação terrena, uma explicação por pessoas para revelar aquilo que ele queria, mas só Deus poderia revelar o mistério que ele mesmo colocou ali no sonho de Nabucodonosor. Você vê que esse sonho, o próprio sonho que ele teve, não foi nenhum sonho bom para ele, porque vai falar nos próprios tópicos que o reino, os reinados terrenos, ele teria um fim. Então basicamente a estátua e o sonho que ele teve era para ele realmente entender a grandiosidade de Deus e entender que o reino de Deus é superior ao dele e os reinos da Terra iriam passar. Ou seja, ele estava ali, ele tinha a representação, uma figura ali da estátua, mas os demais que iriam passar iriam vir e o material ia cada vez mais mudando de forma ali, ia cada vez mais empobrecendo, vamos botar assim. E você vê que não era um sonho que trazia boas coisas para ele, ele não sonhou algo que trairia boas coisas para ele. E quando Daniel chega e fala do sonho para ele, Daniel não oculta aquilo que ele precisava ouvir, mas ele fala justamente o que o sonho tinha a dizer, porque quem revelou a Daniel foi o próprio Deus. Então o que eu gostaria de deixar como ponto alto aqui nesse tópico é justamente às vezes a nossa vontade de querer que alguém explique alguma coisa para a gente. Às vezes a gente sonha em alguma coisa, leva para alguém e quer que aquela pessoa explique, na verdade quem tem que buscar a fundamentação, quem tem que buscar realmente para ver o que Deus tem a dizer sobre esse sonho, você tem que levar diretamente a Deus. Não estou falando que você tem que ir atrás de pessoas e perguntar, pedir para que ele ore junto com você, para que revele aquilo que você quer, mas tem coisa que Deus está chamando você em oração para que ele possa te revelar. Então assim, todos aqueles mistérios que nós vivemos, isso não só através de sonhos, mas através da nossa vida, existem uma explicação e existe uma explicação divina para essas coisas. Nós que somos crentes, nós somos cristãos, acreditamos dessa forma. Então nada na nossa vida é irmão. Tudo que a gente vem a passar, tudo que a gente vive, a gente entende que tem um teor espiritual nisso. E a gente tem que buscar fundamentar e buscar uma resposta naquele que é o dono das respostas. Jesus também é o dono do mistério e foi quem revelou a Daniel. E Daniel revelou ao rei, falando aquilo que fielmente o sonho significava. Então, eu diria isso que é os pontos altos. Não buscar em homens, não buscar na resposta de homens aquilo que só Deus pode responder a você. Eu acho que esse é o ponto fundamental e que Daniel pôde revelar a Nabucodonosor. Deu para entender? Ou ficou meio confuso? Não, deu para entender sim. Inclusive, essa parte que o Tóquio fala, que os mistérios de Deus não são desinventados por livros, artes mágicas ou artes mágicas, e sim com oração e vida diante de Deus. Inclusive, na passagem, Daniel deixa isso bem claro, que ele sabia desvendar o segredo, ele sabia o segredo do sonho, não porque ele era bom, não porque ele era sábio, mas sim porque Deus, você está dizendo aqui, porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Então, não vinha dele a revelação, vinha de alguém que estava acima dele que queria que o rei entendesse. Tem essa questão, né? É isso, muito bom, muito bom. Então, é isso. Acho que o 1.1, ele fecha redondinho nele mesmo aqui. Deu para entender legal o que o tópico quer dizer. Agora, a gente entra no 1.2, que é justamente um tópico, que eu vi esse tópico como muito dependente do próximo tópico que viria. Eu, né, não é uma crítica, vamos mudar aqui uma crítica um pouco construtiva, mas eu acho que esse 1.2 caberia certinho no 2.1, sendo uma extensão do próprio 2.1, sabe? Mas eu entendo que a revista precisa ser repartida um pouquinho para que a gente fale de alguns assuntos. Mas aqui, ó. O 1.2 vai falar sobre as características das... Ou melhor, as características da visão da estátua. E você vai ver aqui... Aí eu vou ler aqui, né? E você vai ver que é o que está retratado na Bíblia. O que fala na Bíblia é o que fala nesse tópico aqui. Ele fala que o texto bíblico narra que a composição da estátua era de alguns materiais. A saber, a cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, seu vento e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em partes de barro e ferro. A estátua era grande e seu fulgor era excelente. Está lá em Daniel 2.31-33. Essa visão foi tão perturbadora que levou o rei a sofrer insônia. A própria inquietação do monarca com o sonho já era o despertar da visão para revelar seu poder e domínio ao governante mais poderoso daquela época, na verdade. E você vê que basicamente é uma descrição do que a estátua, dos materiais da estátua, de como a estátua era composta. E esse tópico é completamente dependente do próximo tópico, que é o 2.1. Então, assim, eu não tenho nada, sendo bem sincero, para falar desse tópico aqui, porque ele basicamente está trazendo as características da estátua e é o que o 2.1 vai retratar ainda melhor e vai mostrar os significados daqueles materiais e tudo mais e a fundamentação do que realmente quer dizer cada material que era composto a estátua. Está bom? Ficou muito breve, mas é porque realmente não... Eu acredito que esse tópico é muito dependente do outro. Por isso que eu já estou deixando até para não tirar um pouco do que você vai falar. Tenho um pouco de receio disso também. Não, muito bom. É porque realmente eles têm que ocupar os espaços na folha, mas talvez eu acho que a gente só faria uma reorganização dos tópicos, né? Porque agora vai entrar na parte da explicação, mas eu entendo, porque a revelação em si, ela acontece em duas partes, porque Daniel revela o sonho e depois ele explica. Então, primeiro ele revela e vai dar a característica. Você sonhou isso, que tem isso, que tem aquilo outro, e agora ele mesmo fala, agora eu vou explicar o que é isso. E aí entra o tópico 2. Então, eu entendo a forma como foi organizada, mas eu não sei se fica confuso, né? Para a gente estar explicando, eu fico um pouco confuso. Mas vamos seguindo, que depois, qualquer coisa, eu retomo esse tópico anterior, tá? Então, tópico 2, a estátua e sua aplicação profética. A visão não era aleatória. Deus, através do profeta Daniel... Ih, gente, eu nem passamos o slide. Ó, esqueci de passar. Esse foi o tópico 1, né? A gente tem aí o slide, né? A representação, muito bom. E agora a gente entra no tópico 2, a estátua e sua aplicação profética. Eu tinha esquecido de passar, tá? E tem outra imagem que vai ser fundamental para a gente explicar esse tópico. Então, a visão não era aleatória. Deus, através do profeta Daniel, tinha verdades a revelar através dele, através dela. Não somente ao rei Nabucodonosor naquela época, mas também às gerações vindouras, especialmente à sua igreja, que seria estabelecida no Pentecoste. Eu achei essa introdução aqui muito legal, porque ela mostra como que a Bíblia está completamente abarrada. e que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento não ficaram circunscritas naquele período, naquele momento, né? Muitas revelações, se não praticamente todas, apontavam para algo maior. E essa revelação aqui, né? Esse sonho, ele vai mostrar completamente o que viria a acontecer e, de fato, vem acontecendo até os dias atuais, tá? Então, eu achei muito interessante que mostra exatamente isso, como que todos os acontecimentos estão ali completamente conectados e vão ali culminar em Cristo, né? Culminar não só em Cristo, mas na sua morte e na sua ressurreição e quando ele irá voltar para buscar a sua igreja. Então, eu achei muito interessante a forma como o autor trouxe essa introdução, tá? Então, seguindo o óbito 2.1, entendendo o significado da visão. Mais do que ler aqui o que a revista está passando, né? Está aí tentando explicar. Eu vou agora para a Bíblia e aí a gente vai lendo versículo a versículo e vai comentando. E aí, Romulo, se você quiser comentar também, você comenta aqui e aí a gente vai ter um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre o que a revista está falando, tá? Então, eu vou ler aqui, ó, Daniel 2, capítulo 2, a partir do 29. Então, a gente sabe, voltando um pouquinho, a gente sabe que... Está aí ainda, Romulo? Estou aqui. Vou pegar a Bíblia. A gente sabe que o rei vai sonhar, vai trazer lá os magos, os feiticeiros, todo mundo para tentar adivinhar. Eles não conseguem adivinhar. O rei se irrita, manda matar todo mundo. Esse recado chega até Daniel e Daniel vai lá, chama seus amigos, pede ajuda em oração. A gente falou sobre isso na lição anterior, sobre esse contexto em específico. Então, Daniel pede ajuda aos seus amigos, começam a orar e aí ele consegue interpretar o sonho. Então, ele vai até... Ele vai até... Nabucodonosor e diz que pode explicar o que aconteceu, tá? E isso aqui eu expliquei até... Isso tudo que eu falei vai até o versículo 29. Então, a partir do versículo 29, ele começa a explicar o que aconteceu. Diz assim, Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E aí, você tem que prestar atenção quando você estiver lendo, principalmente no Fico Testamento, a forma como as palavras estão sendo escritas. Então, se... Aquele está com letra maiúscula. Então, se está se referindo ao próprio Deus. Senhor, aqui também vai aparecer. Senhor, aqui, quando ele fala, ele está se referindo a Nabucodonosor. Então, ele está falando com S minúsculo. Então, a gente tem que ficar atentos a esses grafismos, porque isso faz com que a gente interprete melhor a palavra de Deus, tá? Então, aqui, ó. Aquele que revela os segredos lhe mostrou o que acontecerá. Aquele quem? O próprio Deus. E eu sei o segredo que... E eu sei o segredo de seu sonho. Não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Então, não era a vontade do homem que ele soubesse, era a vontade do próprio Deus que ele ficasse sabendo das coisas que aconteceriam. 31. Em sua visão, ó rei, havia à frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. Então, aqui, Daniel começa a descrever o que o autor falou no 1.2, né? Começa a ver uma estátua assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro e o peito e os braços eram de prata. A barriga era de... A barriga. Ah, eu tenho a imagem, gente. Peraí, deixa eu botar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Inclusive, a imagem é um excelente recurso iconográfico, tá? Então, para os alunos entenderem melhor, é bom que tenha uma imagem. Então, o peito e os braços eram de prata e a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Isso se relaciona com o que o Rômulo falou um pouquinho. Não sei se ele falou comigo na reunião antes ou se ele falou aqui na live. A forma como os materiais vão decaindo, né? Você começa lá com a cabeça de ouro e termina ali com um pé de mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não com mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e o barro a despedaçou. Toda a estrada se desentregou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então, o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a esta estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Aí ele diz, esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. E aí é a parte que nos interessa aqui, tá? Então a gente vai devagar para que vocês consigam entender porque vai entrar um contexto histórico aqui. Aqui, a partir do 37. Ó rei, o senhor, e aqui esse minúsculo está se referindo a Nabucodonosor, é o maior de todos os reis. O Deus do céu lhe deu soberania, poder, força e honra. E ele o fez governante de todo mundo habitado e pôs até os animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O senhor é a cabeça de ouro. Então quando você olhar para a imagem no alunzinho, a cabeça de ouro significa Babilônia. Porque de fato, os Babilônios eram um reinado, era uma sociedade muito desenvolvida para a sua época. Então, ali eles estão no topo. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que este reino estiver caído, não, aí fica no dois ainda, né? Aqui está indo tudo o terceiro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior se levantará e tomará o seu lugar. Que reino é esse? Esse reino está se falando aqui dos medos e dos persas. Olha para a imagem que você vai conseguir achar. E na revista de livros históricos, aqui, essa revista que eu estou sempre falando com vocês, não, não é essa. Essa revista aqui. Eu estou sempre falando para vocês não jogarem fora, porque aqui a gente viu na lição 10, se eu não me engano, deixa eu ver, na lição 10, cadê? Na lição 10, a gente vê a queda da Babilônia e quem foi que os derrotou. Inclusive, a gente percebe lá que o reino dos Babilônios e também a gente percebe através da profecia de Jeremias iria durar 70 anos e depois os persas na figura de Ciro iriam acabar com o reinado dos Babilônios. Então, esse segundo reino que viria, que na verdade é a junção de dois, que são os médos e os persas, que vão se tornar os médos persas, irão destruir os Babilônios. Então, por isso que é um material inferior de ouro para o prata. O prata iria destruir o ouro. Isso tudo muito simbólico. é o terceiro. Cadê? Depois desse reino tiver caído, o terceiro representado pelo bronze se levantará para governar o mundo. E aí aparece um dos maiores reinados que nós já vimos, que é o reinado da Grécia, na figura ali de Alexandre o Grande. Então, toda vez que vocês pensarem nesse terceiro aí, barriga e coxas ali na figura do bronze, não material de bronze, você vai lembrar da Grécia e você vai pensar historicamente falando na figura de Alexandre o Grande. Depois dele haverá o quarto reino forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores como o ferro esmaga e despedaça tudo o que ele atinge. Aqui está falando especificamente de Roma. Roma a gente sabe também que foi um dos maiores impérios já visto e que devastou completamente os seus inimigos. Não dá tempo para a gente entrar profundamente na história de cada sociedade que está sendo descrita aqui, mas depois a partir dessa imagem você pode fazer um estudo aprofundado. Então, quando ele fala desse reino de ferro, vai estar mencionando diretamente Roma, tá bom? Seguindo, os pés e os dedos que o rei viu é uma mistura de ferro e barro cozido. Mostram que esse reino será dividido. Cadê? Reino dividido. Cinco, através ali do cinco. Ah, antes, gente, depois que Roma é uma grande potência durante os conquistadores, ela cai, o reino cai e aí é entregue aos bárbaros e a partir dos bárbaros é formado ali a Europa. Então, esse reino dividido seria ali a divisão das nações da Europa seria ali os europeus, no caso, e a forma como esses reinos se subdividiram. E aí, o que a gente percebe na história que aconteceu, cadê? A mistura de ferro e barro também mostra que esses gênios estarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro e barro não se unem. Isso aqui é muito curioso porque se comprova na história. A gente sabe que na formação das nações europeias foram baseadas em casamentos. Então, era rei se casando com o rei dali e o rei daqui. Então, eram os espanhóis se casando com os portugueses, tentando se fortalecer os seus gênios, mas no final tudo acabou em ruínas porque, como está dizendo aqui a profecia, o ferro e o barro eles não dão liga, eles não se misturam. Então, isso aqui quando a gente bota em contraponto com a história, a gente vê a profecia se cumprindo tópico a tópico. Então, é muito interessante de se olhar trazendo esse olhar mais histórico, sabe? Então, seguindo, a mistura de ferro e barro também mostra que esses gênios estarão se formando. Não, você puja ali. Enquanto esses gênios estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra portada do monte, mas aí já entra também no tópico 13, então também não vou adiantar o que você vai falar lá no tópico 13. Mas só para explicar um pouquinho o quanto que essa profecia não é algo que ficou no passado. Mesmo que Daniel tenha morrido, não tenha visto ela se cumprir por completo, a história provou que cada um dessas etapas desse sonho aconteceu e está acontecendo até os dias atuais. Então, é bom você se aprofundar um pouquinho da história. Quem não gosta de história vai ser um pouquinho chato, mas é importante para você mostrar a veracidade dos fatos, a veracidade daquilo que Daniel estava revelando ali ao rei, tá bom? Então o tópico 2.1 ele é um pouquinho sobre isso, está explicando e aí agora eu trouxe também um pouquinho da visão histórica, tá? Então é isso, o tópico 2.1 é isso, o significado da visão. Muito bom, muito bom, muito bom. E esse tópico ele dá muito a noção, até mesmo para o rei, como eu falei, ele recebe uma profecia que era boa para ele, mostra que o reino dele apesar de ser forte naquele momento ali, um dia iria passar. mas mostra também como esses reinos passariam, né? E como Deus, o único reino que é eterno é o de Cristo, é justamente o que a gente vai comentar agora. Eu vou pedir, na verdade, você parou de ler para não introduzir no que eu ia falar, né? Mas eu vou pedir para você ler a parte que começa e falar da pedra, no caso você parou nessa parte, não parou? Parei. Então, dá uma lida para mim aí, só até essa ponta que depois eu tomo aqui no 2.2 para explicar. Beleza. Então, diz assim, a partir do 44, enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada na montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei que o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Muito, muito bom. Então, vamos lá, gente. Como eu falei no tópico anterior e como a Poliana, na verdade, deixou muito bem explicado, ela mostra a fragilidade dos reinos, apesar de serem reinos terrenos e serem fortes ali naquela época, um dia um reino que seria inferior iria conquistá-lo. Um exemplo aí, a Babilônia, que era a cabeça de ouro, um material ainda mais nobre, vem a prata, que aí significa os medos persas e tudo mais, eles conquistam a Babilônia. Então, você vê que algo inferior conquista aquilo que na época era superior e você vê que, mesmo assim, vai sendo conquistado e os reinos da terra vão se passando. e aí surge uma pedra, esse sonho do reino Nabucodonosor que despedaça toda a estátua. Então, vamos entender quem era essa pedra daí, e ele dá um teô, o próprio que a Poliana já falou, sobre a ideia de que Deus estabeleceria um reino que jamais seria conquistado e jamais teria fim. Então, vamos lá, 2.2, a pedra misteriosa e o fim dos reinos. O que mais chama atenção na visão de Nabucodonosor é a maneira misteriosa pela qual uma pedra foi lançada sobre os pés daquela estátua e tudo se tornou em pó, que foi levado pelo vento, não deixando vestígio de existência, está lá em Daniel 2.35. Deus estava mostrando através do profeta Daniel que todos os reinos e seus respectivos representantes são temporários e transitórios. No final, ele fala, não importa o quão poderoso e grande seja o reino, o único que detémia controle do universo é Deus. A pedra representa a soberania de Deus e a sua intervenção nos reinos terrestres. Numa aplicação mais escatológica, dizemos que esta pedra significa Jesus que virá para restaurar o seu reino. Olha só que interessante, gente. Então, vamos lá. Aí, você vê que, para quem acompanha aqui a gente há mais tempo, desde a... desde a... acho que da revista que falava sobre Jesus. Acho que eu estava ainda falando junto com o Lucas, na época, que era Jesus, profeta, rei, sacerdote. Jesus, profeta, rei, sacerdote e mais alguma coisa que eu acabei esquecendo aqui agora. Mas, enfim, esse significado, a gente falava muito lá de como os judeus esperavam Jesus. Eu vou tentar entrar nessa história daqui para a gente tentar fundamentar qual é essa ideia daí e dessa ideia dos materiais também que era composto. Você vai ver que ao longo da história, os judeus esperavam um Jesus que viesse de uma alta classe. Eles esperavam Jesus que viesse não para estabelecer um reino espiritual como Cristo veio, nasce numa manjedoura, numa família humilde, nasce de uma virgem e aí ele estabelece um reino que é espiritual, um reino que não é terreno. Mas eles esperavam Jesus de uma alta classe. Eles esperavam Jesus que viria realmente com bons trajes e tudo mais. E quando Jesus se apresenta dessa forma humilde, eles não aceitam. É justamente o que traz os judeus uma esperança de como esses outros reinos eram poderosos a esse ponto. Porque Cristo também, o Messias, não viria dessa forma também. Como Cristo não vai vir, o próprio Messias, aquele que era esperado por eles, não viriam da mesma forma como esses reinos vieram. Ou seja, de um material ainda mais nobre do que o ouro. Sabe? E ele vem justamente com a representatividade de uma pedra, o que fala aí no Antigo Testamento. Você vê que a Bíblia vai se interligando, ela conversa entre si. Você vê que o Antigo Testamento explica o Novo, o Novo explica o Antigo. E Cristo veio para cumprir aquilo que já tinha sido anunciado sobre ele. Ele vem cumprir tudo aquilo que já havia sido profetizado. Então você vê que nessa representação do sonho, você vê que uma pedra derruba toda a estátua, mostrando a soberania de Cristo, a soberania do reino espiritual, o reino dos céus que iria ser estabelecido aqui na Terra e que jamais teria fim e que ninguém iria conquistar esse reino. Porque justamente aquele que era o Messias, o Filho de Deus, estaria dizimando todos esses reinos terrestres e estabelecendo um reino espiritual. É por isso que ele é mostrado como a pedra, fala aqui na revista, vai falar que ele tinha, traz a ideia da soberania de Deus e a intervenção nos reinos terrestres. Mas como é que é essa intervenção nos reinos terrestres? É justamente na figura de Cristo. Quando Deus envia o seu Filho, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho energênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse Cristo veio justamente para estabelecer o reino espiritual sobre a face da Terra e no trono que ele havia se sentado jamais haverá fim. Porque agora nós não estamos mais debaixo de um poderio terreno, mas sim debaixo do reinado de Cristo e algo que ele estabeleceu e que ninguém vai ocupar o seu lugar de honra. Então assim você vê como o reino espiritual, o reinado de Cristo, a vinda de Cristo, dizima todos esses reinos terrestres e mostra que todos os reinos vão passar, mas a própria palavra do Senhor jamais terá fim. Então a representatividade da pedra mostra muito o que Jesus fez através da sua primeira vinda gloriosa para estabelecer o reino terreno e agora nós aguardamos a consolidação desse reino que é mostrar e eu estou lendo aqui embaixo, Jesus Messias, Jesus Messias é rei, vamos lá, rei, Messias, profeta, e sacerdote, era isso aí, acho que eu esqueci do profeta, se eu não me engano. Enfim, ele dizima toda essa estátua da representatividade do sonho de Nabucodonosor, dizima esses reinos e estabelece um reino espiritual e a gente vai comentar ainda sobre isso para o finalzinho, você vê que o 3.1 fala bastante do que a gente vai, do que eu já comentei aqui. Posso continuar ou você quer completar mais alguma coisa? Não, pode continuar. Espera aí que agora tem um comentário que sim, em alguns momentos da história do Antigo Testamento mostra Deus trabalhando no coração, faraó, e na mente, e na mente, deixando o reino Nabucodonosor com a finalidade de mostrar o seu poder, esquecimento. Muito bom, muito bom mesmo. Excelente comentário. Muito bom, gente. Vamos lá, 3. Um reino que jamais terá fim. Comentei um pouquinho sobre isso, acho que eu já introduzi um pouco do que eu queria falar, mas a gente vai comentar mais coisas. A mensagem do livro de Daniel no que tange ao domínio de Deus é que no tempo do fim se levantará um reino que não terá fim. Este reino subjulgará, ou melhor, sobrepujará aos demais e o seu rei será eterno a saber o Senhor Jesus, o desejado das nações. Nas nações. 3.1 A implantação do reino de Deus. No vislumbre de Nabucodonosor, a estátua começou com o seu, com o esplendor colossal, mas terminou em ruínas e poeira e não houve lembrança. O reino de Deus, entretanto, vem como semente de forma pequena, mas atuante e sendo consolidada através dos tempos. Olha só que interessante, essa frase ficou muito bonita e você vê que o reino, ele fala muito sobre essa ideia da semente. Está aí o nome do canal, A Boa Semente, porque justamente a semente tem a ver com a palavra, a palavra de Deus. E o lugar onde ela, nós temos até aquela passagem, no local onde a semente vai caindo e onde ela vai germinar e de como ela cresce realmente. E nós precisamos, vamos trazer um pouco para a nossa realidade, nós precisamos ser um terreno fértil, onde a palavra cai, a semente cai e ela precisa dar, precisa germinar, ela precisa produzir coisas boas e se manter. Não só produzir e cair, não só produzir e morrer, murchar, mas ela precisa continuar. Aquilo que foi entregue a nós, aquilo que chegou até nós, precisa produzir cada vez mais, precisa se consolidar cada vez mais. Então você vê que a mensagem, a palavra, ela vem como uma semente, uma semente algo pequeno, ela cai, mas através do terreno ser um bom terreno, ela produz cada vez mais coisas e vai crescendo cada vez mais. No final das contas, nós temos que ser esse bom terreno para a mensagem de Deus. Ele continua, Jesus mencionou que o reino de Deus estava no nosso meio. Está lá em Lucas 17, 21. A oração do Pai Nosso somos ensinados a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Com certeza, aí vamos lá, um ponto, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus também vai falar, Mateus 6, no próprio capítulo 6 de Mateus, no final ele vai falar assim, a partir do 25 ele fala, você vê que Deus ele cuida das aves do céu e tudo mais, e ele fala no 31, 31, versículo 31, ele fala que todas essas coisas são importantes, aquilo que nós temos que buscar, mas no final das contas, essas coisas que são importantes, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo aquilo que nós concluímos como necessário, que é a vestimenta, que é a nossa comida, a alimentação, tudo Deus estará provendo para a gente. No final das contas, a matemática é simples, buscar no reino de Deus e a sua justiça e tudo aquilo que nós consideramos como necessário será acrescentado a nós. Então, é justamente o que ele está falando aqui no capítulo 6 de Mateus. Ele continua, com certeza, na consolidação dos tempos, o reino de Deus será estabelecido de forma plena e universal. Paulo conta que o reino dos céus é gozo, paz e alegria no espírito, em Romanos 14, 17. João, em sua visão apocalíptica, nos conta que viu um novo céu e uma nova terra. E aqui fala justamente sobre a implantação do reino. Falei da ideia de como Cristo vem através da semente que nós precisamos ser colocado, a semente vem através da mensagem, nós temos que ser esse bom terreno onde a semente vai produzir cada vez mais e nós temos uma responsabilidade com essa semente. Esse é o ponto que eu quero concluir. Nós somos aqueles também que devemos, aquilo que Cristo esplantou, nós temos que dar continuidade. A semente, como você bem sabe, ela cai ali no bom terreno que deve ser nós, a gente precisa ser no bom terreno. Essa semente vai produzir, vai germinar, vai crescer, vai se consolidar, e através do bom terreno que nós temos, agora nós temos a semente em nós e a semente em nós é uma responsabilidade porque para o reino de Deus continuar sendo estabelecido aqui na terra é necessário que você, como um bom terreno onde a semente produziu bons frutos, você precisa fazer com que esses frutos alcancem outras pessoas também. É aí que nesse momento você não apenas recebeu a semente, mas você lança a semente para outras pessoas também. Cristo é a boa notícia. A boa mensagem do evangelho é que Cristo morreu por nós, nós não precisamos agora alcançar o céu com as nossas forças, nunca foi na verdade assim, o tempo da lei mostra que o homem é miserável o bastante para não alcançar, mas a mensagem chegou até nós, a graça chegou até nós, a boa notícia, e essa boa notícia precisa produzir bons frutos em mim e você, e através desses bons frutos nós lançamos essa semente em outros terrenos. No final das contas, nós somos terrenos, nós somos os lugares onde a semente pode penetrar, mas através da responsabilidade que nós temos, onde a semente caiu em mim e produziu bons frutos, eu tenho a grande responsabilidade de fazer com que essa semente alcance um outro terreno, e o outro terreno são as pessoas que estão ao nosso redor, é o seu grupo, é os seus liderados, a sua semente, é a sua família, é a sua casa, é os seus familiares, é o seu grupo ali no trabalho, é as pessoas que estão perto de você, a semente, ou melhor, o terreno é qualquer ser vivente, e você precisa lançar a mensagem, a mensagem é, a boa notícia do evangelho, se vai produzir bons frutos ou não, depende do terreno, mas a nossa responsabilidade é lançar esse fruto na vida de outras pessoas também, essa semente que chegou até a sua vida também, então no final das contas, é aquilo que eu sempre falo, não guarda Deus no potinho, lança ele, lança a semente em outras pessoas também, que eu tenho certeza que você vai, Cristo assim como encontrou um bom terreno que é você, vai encontrar também outro bom terreno que as pessoas que estão ao seu derredor, então essa é a implantação do reino, ele vem com uma semente, mas uma semente que é plantada, germina, cresce, e aí você tem a responsabilidade de lançar a semente em outro terreno, e assim que veio o reino de Deus, veio através de uma semente, e essa semente foi produzindo cada vez mais, e nós temos essa responsabilidade de fazer com que esse reino cresça, ponto, 3.2 também é a emenda do que eu estou falando, mas você tem algo a comentar sobre isso ou não? Não, pode seguir, vai não perder o raciocínio, pode seguir. Então vamos lá, Jesus como pedra angular, você vê que é interessante ele botar isso aqui no final, porque justamente a representação da pedra que destrói a estátua é justamente uma pedra, ele representa Cristo, o reino espiritual que Cristo estabeleceu aqui, então você vê que ele vai falar justamente da pedra angular, porque conversa bastante com o sonho de Nabucodonosor, ele vai falar assim, Jesus não somente é o cumprimento cabal de todas as profecias messiânicas, mas também é semelhante ao filho do homem descrito em Daniel 7, versículo 13 e 14, que terá o seu domínio sobre todas as coisas e governará eternamente, tudo que nós já comentamos aqui. A pedra dos edificadores, que os edificadores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Isso aqui é interessante, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular, é interessante porque nós sabemos, se você lê Isaías 53, você vai ver que Cristo era desprezado, o homem pelo qual eles desviavam o rosto, não havia nele parecer, não havia formosura, ou seja, aquilo que eles viam em Cristo, o rejeitavam. O povo para o qual Cristo veio, rejeitou o seu Messias. Isso é muito interessante, porque é justamente aquele ponto que nós comentamos, eles esperavam Jesus diferente, eles não esperavam um Jesus que viesse de forma humilde, eles esperavam Jesus que viesse para estabelecer o reino terreno, e não espiritual. Então vamos lá, vamos continuar. Onde eu parei, meu Deus? A pedra que... Ah, tá, rejeitaram se tornou a pedra angular, e que por fim esmiúça, esmiúçará as nações. Sabemos pela palavra de Deus que a igreja está fundamentada sobre a pedra que é Cristo. Deus estava anunciando acerca da pedra que colocaria fim aos reinos do mundo. Daniel profetizou. Isso na palavra de Deus se cumprirá de forma plena na consumação dos séculos. Então, basicamente, o que nós temos aqui nesse tópico é mostrar que tudo... que tudo conversa e tudo responde aquilo do qual eles profetizavam no Antigo Testamento. Como nós falamos aqui, a Bíblia, ela conversa entre si. O Antigo Testamento tem um vislumbre do Novo, e o Novo responde ao Antigo. Então, você vê que nós temos várias teofanias. Como é que eu falo o nome disso? Teofanias, se não me engano. Se não me engano, é algo parecido com isso. Espero não estar errando a palavra. Mas é justamente mostrando o que Cristo vinha a fazer. Acho que eu estou errando a palavra. Acho que não é isso. Mas, enfim. Ele mostra aquilo pelo qual o Messias iria cumprir. Você vê na sombra do Antigo Testamento tudo aquilo que eles falavam do qual no Messias se cumpriria. Você vê através de Abraão. Nós sempre mencionamos isso aqui quando ele fala que Deus proverá o Cordeiro. Você vê também ali um pouquinho depois que ele fala que haveria um varão que seria superior a Davi, estabeleceria. Se não me engano, não sei em que parte está justamente no versículo, mas ele fala de um varão que viria e colocaria um reinado que não haveria mais fim. Você vê Isaías falando, em 53, falando da crucificação de Cristo antes de Cristo ser crucificado e morto. Então, você vê todos os profetas naquele momento mostrando e apontando para o Messias que viria e viria para cumprir tudo aquilo. No final das contas, a pedra angular, a pedra principal, mostra que tudo vai convergir em Cristo. Tudo remete a Ele, tudo aponta para Ele. Desde a criação do mundo, Cristo estava com Deus, o verbo era Deus, criou o mundo ali juntamente com Deus, estava naquele momento. Ele falava, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, Cristo estava ali naquele momento. Apocalipse vai dizer que Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo acontecer, Ele já havia sido imolado e morto. No final das contas, nós vivemos uma história onde Cristo é o protagonista há muito tempo. Ele não deixou de ser, Ele vai continuar sendo e no final das contas, tudo aponta para Ele. Hoje, nós gravamos essa live apontando para Ele. Domingo, você vai dar a sua aula na Escola Dominical apontando para Ele, porque sem Ele, a gente não faria isso daqui. No final das contas, tudo aponta para Ele. Eu aponto para Cristo, você aponta para Cristo e nossa vida deve apontar para aquele do qual trouxe a semente. No final das contas, a semente precisa ser lançada. Então, a sua vida precisa apontar para a semente. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver a semente. Através da sua semente, você vai fazer com que essa semente alcance outras pessoas também. E é para isso que nós estamos aqui, gente. No final das contas, Cristo é a boa notícia. Ele é a mensagem e tudo aponta para Ele. E nós aguardamos a sua vida gloriosa para a consumação de todas as coisas, onde nós teremos um corpo glorificado, não com um corpo corruptível, onde nós ainda estamos batalhando a carne e o Espírito, mas temos um corpo glorificado onde tudo vai apontar para Ele e um dia estamos aguardando a sua vinda gloriosa. No final das contas, é tudo sobre Ele. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Valeu para a carne. Muito bom, mas eu acho que complementou completamente, complementou completamente, redundante, mas trouxe, tipo assim, um fechamento muito bom para a lição de hoje. Você conseguiu articular diversos pontos que nem eu mesmo tinha pensado e que, como eu disse, como eu sempre falo, já fiz as minhas anotações, porque realmente é uma excelente forma de fechar aqui, tá? Eu entendi bastante do que você quis passar. E a Claudete colocou aqui, ó, Lucas1, 32 e 33. Eu vou ter aqui uma referenciazinha. Muito bom. Pessoal, comenta aqui se esse formato ficou meio estranho. É porque a gente não seguiu justamente o que a revista... Na verdade, a gente trouxe o que a revista aborda, mas a gente trouxe um mecanismo que, ao nosso ver, ficaria mais dinâmico aquilo que nós estaríamos passando. Então, comente aqui embaixo se ficou confuso ou algo do tipo. Espero que não, porque a gente tem... Quanto mais vocês vêm aqui, mais vocês se habituam da forma como a gente está conduzindo. Então, tenho certeza que foi proveitosa. A aula foi muito boa. Muito bom, muito bom. Tivemos história aqui e tivemos aplicação prática, né? São coisas importantes. São sempre as lições que a gente não dá nada, né? A gente acha que não vai funcionar, que não vai sair nada, mas são as lições que mais se encaixam, né? Pô, muito bom mesmo. E comenta aí, pessoal. Então, a gente pode partir para a conclusão, né? Vou ler aqui. Deus revelou os seus mistérios mostrando a sua soberania sobre os reis da terra, evidenciando a todos que o seu reino será pleno e jamais terá fim. Muito bom. Muito legal mesmo. Ó, a pessoa colocou aqui, ó. Muito boa explicação. Então, acho que a gente conseguiu passar bem o que essa lição está querendo passar, está querendo dizer. Inclusive, ela colocou aqui em cima, ó. Sim, eu acho que o rei teve um esquecimento. Aí ela colocou que Deus mexe nos nossos sentidos e emoções para cumprir o que ele quer. Excelente visão dessa passagem. Inclusive, ao longo da lição, eu fui pesquisar um pouquinho em outras versões. E tem versões que, sim, fala que Nabucodonosor esqueceu do sonho. Na minha versão, NVT, não diz isso. E aí, por isso que eu fiquei assim, será que ele esqueceu mesmo? Mas a minha versão não diz. Mas eu acredito que, de fato, então, ele tenha esquecido, né? Então, e acho que por isso que causou, talvez, uma inquietação dele. Tipo, eu não lembro nem o sonho e nem o senho significado. Então, aquilo causou uma inquietação, de fato, na vida dele. Mas, enfim, é isso. E aí, o Calango Frito botou, ficou muito boa a sua explicação aí, Romulo. Ficou muito legal. O pessoal gostou bastante, tá? E aí, ó, vamos para o momento de oração, que hoje é o Romulo e não vai me enrolar. Senão fica aqui, ó, três semanas orando. Não seja ruim, mas temos que compartilhar o momento, ó. Oremos para que a sociedade reconheça a sabedoria de Deus e que, através dos salvos, o reino dos céus seja conhecido. Muito bom. Não só a sociedade tem que reconhecer a soberania de Deus, nós temos que reconhecer todos os dias. Porque quando a gente reconhece que o Senhor Deus, né, é soberano, a gente tem que, é que isso tem que causar um impacto na gente. Isso tem que mudar as nossas práticas. Então, não é só o mundo ver a soberania e acreditar e reconhecer a soberania de Deus. Nós também, como cristãos, precisamos viver essa grande verdade, né? Verdade, verdade. Oremos ao Senhor para entregar também essa aula, que foi muito boa, graças a Deus foi proveitosa, para a gente foi. Espero que tenha sido para vocês também. Oremos. O Deus maravilhoso Pai, nós agradecemos por essa hora que nós passamos aqui, vai concluir uma hora agora. Obrigado, Pai amado, por cada ensinamento, por aquilo que o Senhor falou em nossos corações. Que fique, Pai amado, guardado, que nós venhamos a aprender cada vez mais viver com o Senhor. E, Pai amado, nós oramos pela sua soberania, que o mundo conheça, Pai amado, a sua soberania. E nós sabemos que para o mundo conhecer a sua soberania, é necessária uma responsabilidade da minha parte e de cada um que está aqui também, Pai amado. Porque o mundo vai conhecer e o mundo vai entender que o Senhor é soberano através da nossa vida. Então, nós oramos para que a nossa vida seja uma prática da sua palavra e que as pessoas olhem para a nossa vida e possam ver a boa semente do Evangelho e através dessa boa semente eles possam desejar que essa semente também caia no solo deles, que no caso é a sua vida e que produza bons frutos e que germine e que cresça. E nós temos essa responsabilidade, Pai amado. Então, que nós venhamos a reconhecer a sua soberania como a Poliana falou todos os dias e através de todos os dias nós reconhecendo a sua soberania nós passamos com que outras pessoas também te conheçam cada vez mais. Que nós venhamos a ter essa missão todos os dias, que nós venhamos a acordar todos os dias motivados e muito obrigado por tudo. Tudo aponta para o Senhor, nós vivemos apontando para o Senhor. Obrigado por essa aula aqui, Pai amado. Na Escola Dominical cada um estará dando a sua aula apontando para Cristo porque o Senhor é a consolidação de tudo que nós vivemos, fazemos e pelo qual vivemos todos os dias. Então, muito obrigado, Pai amado. Fica conosco, nos dê uma boa semana e no domingo abençoe cada um dos professores para dar uma excelente aula. E aos alunos que estão aqui também abençoe cada um na lucidez da sua palavra e que eles possam aprender cada vez mais para que um dia quando estiverem na posição de professor possam estar dando uma boa aula aos seus alunos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada a cada um que assistiu a live de hoje. não se esqueça de nos seguir no Instagram. Agora o Romulo está sem mas não deixe de nos seguir arroba canal Boa Semente arroba polifeitosa e arroba Romulo Barba. É importante ter vocês mais pertinhos, tá? E também não se esqueçam de se tornar apoiador. Aqui embaixo nós temos o box de informações tem o link apoia-se Boa Semente e também temos o grupo do WhatsApp onde você pode me encontrar e ser apoiador pelo Pix, tá bom? Então, é isso. Um beijo até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.